Então, é meio que um trabalho, assim, mesmo para quem está querendo expandir para outro, você tem que garantir o que já tem. E, assim, você não pode focar 100% na nova e largar a antiga, você tem que manter os dois. Tem que manter a qualidade, fazer o cliente ir na sua loja, tanto na nova quanto na antiga. Qual é a melhor fórmula de fazer isso? Qual é a melhor fórmula de gerenciar que já existe e começar a construir uma nova? Para falar a verdade, a decisão por ir para a próxima loja remete em construir time na loja atual. Abrir uma próxima loja, é, você precisa de um cara para ficar de gerente, você precisa de encarregado de açougue, de hortifruti, padaria, de fiscal de caixa. Ou seja, você precisa de algumas lideranças para garantir com que o processo da loja 2 funcione. Já precisa de um comprador? Você, não necessariamente, o dono ainda pode, com até 3 milhões, o dono toca as compras sem precisar de contratar um comprador. Mas o fato é, para você ir para a segunda loja, você tem que construir um time de operação da loja para poder ir. Então, quando você vai muito rápido, esse troço fica desordenado e dizando. Então, eu estou fazendo exatamente isso que eu falei para não fazer. Em Jati, por exemplo, a gente pegou uma loja em Fátima do Sul. E eu não tinha ainda o time. E aí, eu vou ter que sacrificar uma parte do meu time para mandar para a Fátima do Sul, para segurar essa loja, essa oportunidade que apareceu em Fátima do Sul. Ah, mas em Jati e do Vale, porque já tem a Cindy. E a Cindy dá conta dessa parada, né? Então, mas esse é o desafio, né? Vou para a próxima loja. Quem toca a loja? E aí, eu preciso formar pessoas para tocar. E eu também recomendo que muita gente vai para a segunda loja. Por exemplo, tem uma loja de 200 metros quadrados ou de 150 metros quadrados. Aí, eu vou para a segunda loja. Aí, eu boto outra loja de 150 metros quadrados. Não faça isso. Você precisa de loja de 400 metros quadrados. Ah, mas eu não tenho dinheiro para montar uma de 400. Então, espera. Por quê? Porque loja de 400 metros quadrados é uma loja que tem potencial de faturar pelo menos 1 milhão. Menos de 1 milhão, você vai ter dificuldade de operar. Ou seja, você vai ter que ficar indo lá na loja para fazer ela funcionar. Certo. E aí, isso não tem escala. Então, lojas potencial de chegar em 1 milhão são lojas que podem ter entre 30 e 40 funcionários. Aí, eu consigo ter líder, eu consigo ter gerente. E aí, eu consigo já ter uma operação rodando lá. E aí, eu consigo ter uma operação rodando lá.